Oi humanos como Seivão espero que bem pois bem a liberem a aura e no nosso Undertale de hoje vamos para uma parte meio triste do nosso Undertale pois aqui temos monstros contando a história da família Idrimur sério, saguram as lágrimas, egg e seus lenços da marca e suor de macho da MTT. Produções e hoje se soltar que tem o pingente de coração e a daga vermelha que o melhor item de ataque do jogo pingente. Não sei a função, essas coisas são da Chara, mas ai vai a seu critério, mas não tire a tem armor ela e o melhor item do jogo, mas é o voo de frigideira pois. Vou dar com minha antiaderente no Asgores KKKJJJ, se inscreve e liga o sino das notificações e só voltem para mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL